O que é a Casa da República? Eu quero trazer para os senhores o presidente do COBE, o professor Paulo Vanderlei Teixeira, que nos fará uma apresentação do que é esse comitê, motivo de orgulho para todos nós brasileiros, e os senhores verão isso daí, bem como trazer a todos algumas notícias da próxima apresentação brasileira na Olimpíada de Tóquio. Sem maiores delongas, deixar os senhores com o nosso presidente Paulo Vanderlei. Aproveitem. É uma honra e um prazer estar com vocês nesta comemoração dos 134 anos do Clube Militar e, por coincidência, este mês também o Comitê Olímpico do Brasil comemora 107 anos de existência. Vamos começar identificando o Comitê Olímpico do Brasil. Quem somos? Nós somos uma entidade privada, sem fins econômicos, filiado ao Comitê Olímpico Internacional, somos 206 países, filiado a Panam Sport, que é um organismo continental, com 41 países, e também filiado a Odessu, que é a Organização Desportiva Sul-Americana, com 15 países. O Comitê Olímpico é constituído pelos seguintes poderes. A Assembleia Geral, são 35 confederações de esporte de verão. Entre as 35, nós temos duas de inverno, que é o gelo e a neve, desporto no gelo, desporto na neve, e também a Confederação Brasileira de Futebol, também afiliada ao Comitê Olímpico do Brasil. Essa é a nossa Assembleia Geral, o poder máximo da entidade. Na Assembleia Geral, votam as 35 confederações, votam 19 atletas, que são da Comissão de Atletas do COBE, que é um órgão autônomo do Comitê Olímpico. Inicialmente, a Comissão de Atletas já existia, mas votavam na Assembleia apenas o presidente da CACOBE. Quando entramos na reformulação que fizemos do Estatuto, passaram a ser 12 atletas. E, na sequência, agora, na próxima eleição, votarão 19 atletas. E, além das confederações dos atletas, existem dois membros do Comitê Olímpico Internacional, que representam o COE no Brasil, brasileiros. Então, o colégio eleitoral do COBE é composto de 56 votos. Na nossa administração, na reformulação estatutária, criamos o Conselho de Administração. Antigamente, era o Conselho Executivo nominado. Hoje, é um conselho de administração composto por 13 pessoas. Aí, a composição vem de presidentes de confederações, representação dos atletas, membro independente. Esse é o Conselho de Administração. Não existia. Foi criado também o Conselho de Ética. Cinco membros, todos também eleitos. Essa é a composição dos poderes da FEJ, incluindo também, naturalmente, um conselho fiscal. A direção executiva do Comitê Olímpico é composta por um diretor-geral e mais seis diretores. Esse é quem toca o dia a dia da organização. Atualmente, nós temos 222 colaboradores na nossa sede administrativa. Temos 32 colaboradores no nosso centro de treinamento e mais 20 colaboradores atuando em diversas partes do país. Um total de 274 pessoas que toca a engrenagem do Comitê Olímpico do Brasil. Aí, incluindo também, naturalmente, a presidência e a diretoria. O nosso mandato é de quatro anos. São de quatro anos. A eleição ocorre sempre no último quadrimestre do ano olímpico e a posse é sempre na primeira quinzena do mês de janeiro seguinte ao ano olímpico. Esse mandato nosso começou em janeiro de 2021, vai até janeiro de 2025. Então, essa é a estrutura e o funcionamento e o que é e o que representa o Comitê Olímpico do Brasil. E o que fazemos? O que o Comitê Olímpico do Brasil faz? Nós dirigimos, promovemos e desenvolvemos esporte olímpico em todo o território nacional. Essa, naturalmente, em parceria com outros organismos, a Secretaria Especial de Esporte, o Comitê Paraolímpico. Nós fazemos uma empada em Grenade, a Confederação Brasileira do Esporto Universitário, a Confederação Brasileira do Esporto Escolar, o Comitê Brasileiro de Clubes, esse é o sistema olímpico do Brasil. Mas, no movimento olímpico, a exclusividade é do Comitê Olímpico. Nós temos a exclusividade para a inscrição dos atletas do time olímpico nos Jogos Olímpicos, nos Jogos Pan-Americano, nos Jogos Sul-Americano e todos os eventos que são conduzidos e promovidos, controlados pelo Comitê Olímpico Internacional. Para o Campeonato Mundial, são as confederações que inscrevem. Elas têm essa prerrogativa. Mas, para os eventos, as missões que nós chamamos, missão dos Jogos Sul-Americano, missão dos Jogos Olímpicos, a exclusividade única é do Comitê Olímpico do Brasil. Essa é a nossa posição. Pergunta-se, mas de onde se originam os recursos que mantêm a estrutura olímpica no país? Vem da Lei 13.756, de 2018, que substituiu a antiga Lei Piva, a Lei Agnello Piva. Vem dos nossos patrocinadores, patrocinadores hoje do Comitê Olímpico. Nós temos a XP, a TIM, a Telefônica, a Prevent, Esportes, e a PIC, que é responsável pelos uniformes do COB. E, naturalmente, recursos que nos chegam através de programas do Comitê Olímpico Internacional. A destinação desses recursos. 75% de todo recurso do COB, ele tem e é direcionado para a atividade FIM. A manutenção do esporte é outra coisa. Mas a atividade FIM, esportiva, competições, treinamento, contratações de técnicos, enfim, ações especiais voltadas para os atletas e para as confederações. 25% é para manter a máquina funcionando. É o administrativo, é o RH, são os imóveis, aluguéis de instalações, enfim, tudo aquilo que envolve a atividade MEI. Então, é bem definido isso aí. 75% atividade FIM e 25% atividade MEI. Aplicamos esses recursos no centro de treinamento do time olímpico, é uma instalação muito grande, completa, que funciona próximo ao Parque Olímpico, nas instalações que é denominada Parque Aquático Maria Alêm, que agora já é uma coisa muito mais ampla do que apenas a atividade aquática. Temos ali instalações para a prática de desporto, como tequendo, judô. Temos uma arena, que se denomina o nome de Areninha, que é voltada exclusivamente para a ginástica olímpica. Temos o Laboratório Olímpico, que é um complexo, onde ali tem uns atletas que passam por baterias de testes, que orientam e direcionam a sua programação de treinamento. E, como recurso repassado, descentralizado às confederações, este ano, de 2021, estão previstos 150 milhões de reais para as confederações tocarem seus programas, seus projetos. Essa descentralização é baseada e fundamentada no orçamento que eles nos apresentam no ano anterior, então está tudo dentro do previsto. Esse orçamento, esses programas, esses investimentos das confederações, eles nos apresentam e é analisado com a nossa área técnica, a área financeira, aprovado e eles recebem. Mas, há de se observar que esses repasses, as confederações recebem mediante critérios, critérios de resultado esportivo para diversos tipos de eventos, e também o critério de governança é fundamental. Existe aí também a pontuação. Então, de acordo com a pontuação, baseado nesses critérios, discutido, esses critérios são discutidos com as entidades, com a parte administrativa do COBE, chega-se a esses critérios, existem percentuais, e os recursos são repassados em função da pontuação de cada uma delas. Então, por isso que uma recebe mais, outra menos. Isso varia de ano para ano, algumas sobem, outras descem, enfim. Essa é a forma como o COBE distribui esses recursos. E também, projeta a projeto, não é assim. Ah, a confederação X vai receber 3 milhões ou 5 milhões, está aqui o recurso na sua conta. Não, não é desse jeito. É no orçamento, é no planejamento deles, e é programa a programa, projeta a projeto. Executou, presta a conta, recebe o outro projeto que está aprovado. E assim na sequência. Isso é o que se faz. Também investimos na preparação olímpica, evidentemente. Não só preparação olímpica, mas preparação para as missões, como eu já disse antes. Missão dos Jogos Sul-Americano, Missão dos Jogos Pan-Americano e outros eventos que existem no contexto mundial e internacional. Investimos no Instituto Olímpico do Brasil, que é o braço educacional do Comitê Olímpico. O Instituto Olímpico promove cursos mais variados, atingindo não só os gestores, dirigentes esportivos, mas também a treinadores. Nós temos a Academia Brasileira de Treinadores, a ABT, e, evidentemente, os atletas. Temos cursos de transição de carreira para os atletas. Então, são cursos bastante objetivos e direcionados para esse público. Dentro do Instituto Olímpico do Brasil, nós temos outros cursos especiais, como, por exemplo, o curso contra o racismo, a prevenção e abuso, educação e prevenção, o doping. São atividades também desenvolvidas pelo Comitê Olímpico, através do IOB. E, além disso, o programa Transforma. O programa Transforma trabalha com as escolas. São cursos online, gratuitos, para o professorado, as diversas disciplinas, não apenas dos professores de educação física, mas as diversas disciplinas, levando os valores olímpicos para dentro da escola, na área educacional. Temos um grande programa que é conduzido pelo Comitê Olímpico, que são os Jogos da Juventude, que envolve atletas escolares na faixa etária de 15 a 17 anos. É um evento que já vem se realizando há muitos anos pelo Comitê Olímpico do Brasil. Envolve, no final, na fase final, são aproximadamente de 4 a 4.500 atletas, envolvendo cerca de 6 mil pessoas num evento nacional e final. Os Jogos da Juventude, esse ano, estão previstos para serem realizados em Aracaju no mês de... na primeira quinzena de dezembro. E esses recursos todos, essa movimentação financeira, ela tem uma fiscalização e um controle de órgãos externos. Tribunal de Contas da União, TCU, AGU, tem uma auditoria externa também. E na parte interna, conselho fiscal, conselho de administração e auditoria interna. Então, a coisa é muito bem controlada e fiscalizada. E esses recursos todos são descentralizados, que é o termo que a gente usa, para as confederações, mediante aqueles critérios e condições que eu comentei com vocês. Então, esse é o objetivo, quem somos e o que nós fazemos. Agora vamos entrar em outro assunto. Falando sobre a nossa maior missão no período do ciclo olímpico, são os Jogos Olímpicos, os Jogos Olímpicos de Tóquio, que foram adiados em março do ano passado. O Comitê Olímpico do Brasil foi o segundo comitê olímpico no mundo a sugerir, a abordar e abraçar a possibilidade do adiamento. Não foi por causa de nós, do Comitê Olímpico Brasileiro do Brasil, que eles fizeram isso. Evidentemente que não. Tem lá o Comitê Olímpico Internacional, o Comitê Organizador. Foi uma discussão muito intensa, muito grande, que culminou com a decisão de transferir os Jogos para 2021, mas permanecendo com o Tóquio 2020. Essa é uma situação diferente. Os Jogos Olímpicos que acontecem em 2021 chamam-se Jogos Olímpicos 2020. Bom, enfim, é assim que foi definido e é assim que todo mundo aceitou. Houveram desdobramentos com relação a essa mudança. Houve a necessidade de se reprogramar, não só o Comitê Olímpico do Brasil, como as confederações, os atletas tiveram naturalmente uma consequência dessa inusitada e inédita transferência dos Jogos. Os Jogos já haviam sido cancelados em períodos anteriores, em anos anteriores, mas por motivo de guerra. Esse motivo agora realmente ninguém esperava. Enfim, da nossa parte, tivemos que renegociar. Renegociar os convênios que nós tínhamos e temos com nove cidades onde faremos as bases de aclimatação para os nossos atletas. As cidades mantiveram o compromisso. Evidentemente, tivemos custos, porque alguns equipamentos nossos já tinham ido e aí tivemos que prorrogar aluguéis, espaços para manter, enfim, detalhes. Mas as cidades foram compreensivas e aceitaram. Ultimamente, tiveram alguma pequena restrição, mas correu tudo bem. Tivemos um impacto na questão das passagens aéreas. A primeira companhia aérea que nós contratamos, e antecipamos o pagamento total, porque só assim conseguimos o preço, o valor que nós precisávamos, no final do ano passado, desistiram de fazer essa operação com o Comitê Olímpico do Brasil. E imagina como é que você repactua esse contrato com os custos já, os valores já pagos. Mas conseguimos uma outra companhia que fizesse essa, aceitasse as condições e, inclusive, melhoraram. Nós antes iríamos pela América, pelo Canadá, e agora nós vamos pela Europa. Isso facilitou, porque algumas equipes nossas estão saindo da Europa. Então, vamos pegar quase que uma carona no nosso voo. Claro, tem um custo, mas o custo foi muito menor, o acréscimo foi muito menor do que aquilo que nós imaginávamos que fosse. Foi uma ótima negociação da nossa área financeira e administrativa. A questão dos hotéis também tivemos que negociar, porque nós cancelamos algumas, muitas reservas. Nós, por sugestão e por medidas de segurança, o Comitê Olímpico Internacional solicitou aos diversos, a todos os comitês olímpicos nacionais, inclusive ao próprio Comitê Olímpico Internacional, reduzir seu número da delegação. E assim tivemos que fazer. Tivemos que cortar um programa com os presidentes de confederações, um programa que são os embaixadores olímpicos, que seriam nossos atletas medalhistas olímpicos do passado, que iriam acompanhar os atletas, fazer palestra para eles e tal. Um outro programa que nós cancelamos, a Vivência Olímpica, que são os jovens atletas que estão aí no processo de evolução e já chegando às suas seleções principais, mas que ainda não estão, iriam para Tóquio para vivenciar o ambiente olímpico. Fizemos isso no passado e iríamos fazer esse ano. Também cancelamos. Então, cancelamos cerca de 100 pessoas da nossa delegação. Lamentável, eu estou muito constrangido com isso, mas, infelizmente, foi em prol do benefício mútuo e para todos. Também nesse período, nós criamos algumas situações, alguns programas de apoio às confederações. Principalmente no ano passado e no início desse ano, algumas confederações perderam a oportunidade de fazer seus eventos, perderam recursos. Então, o Comitê Olímpico apoiou essas confederações, todas elas de forma igualitária, com um montante para dividir entre elas em torno de 10 milhões e meio de reais. Isso foi uma atenção especial com aqueles que produzem, produzem e tocam a máquina olímpica. Aos atletas, nós tivemos o fechamento do nosso centro olímpico de treinamento. E aí, nós criamos uma situação, enviamos as nossas equipes em comum acordo com as confederações, enviamos a equipe para o exterior, fizemos uma base em Portugal, mas dali eles foram para outros países que já estavam em situações melhores do que o Brasil. E esses atletas ficaram meses treinando na Europa. Foram em torno de 238 atletas e aproximadamente 15 modalidades que tiveram nesse período de treinamento. Também, aí reabrimos o centro olímpico de treinamento, e esses atletas, quando voltaram, tiveram a oportunidade de passar pelas nossas instalações, e alguns deles ainda estão por lá. Então, essas foram ações que foram ocasionadas pelo desdobramento, por essa questão atípica que nós tivemos. Para concluir essa fala das situações ocasionadas pela pandemia, essa coisa inusitada, eu vou apresentar aqui para vocês, através de um vídeo, uma das maiores operações que nós já fizemos em todos os tempos. Mas o vídeo fala por si só. Vejam aí. O trabalho da logística para os Jogos Olímpicos é extremamente complexo, porque ele acontece anos antes de a gente realmente estar indo para os Jogos Olímpicos. Primeiro, a gente visita as instalações, define a estratégia, e identifica o que é importante a gente suplementar nas bases onde os atletas vão treinar. E aí, com o entendimento de todos os materiais, a gente faz a divisão, faz a classificação, e aí esses contêineres são separados de acordo com cada base. Hoje a gente tem aqui o material de força, colchão, pisos de handball, pisos de vôlei, tatame, equipamento de massoterapia, equipamento de proteção individual. Jogos estão confirmados, então estamos trabalhando para fazer todo esse material chegar lá, e tudo isso chegando no Japão vai ser distribuído nas nossas nove bases do time Brasil. E aí E aí E aí A vela é um esporte que exige uma programação de logística bem detalhada, um calendário que a gente se propõe sempre durante o ano. Então, diferente dos outros esportes que muitas vezes conseguem levar embaixo do braço uma raquete, um tênis, a gente trabalha com equipamentos muito grandes, são barcos. Então, requer todo um cuidado especial com essa parte de logística. Então, agora ele está embarcando hoje, vai chegar no Japão e a gente sabe que quando a gente chegar lá, ele vai estar pronto para a gente competir. E saber que ele já está indo, realmente já é uma pista maior, até para o psicológico, de ó, está acontecendo, o barco já foi, já está organizado, vai chegar lá, vai estar tudo certo. Eu acho que dá uma motivação extra, assim, para a gente se preparar e, enfim. Então, fantástico. Realmente, eu fiquei bastante impressionado com toda essa operação. Para concluir a nossa fala, informo a vocês que os nossos atletas do time olímpico estarão todos vacinados para os Jogos Olímpicos em Tóquio. Toda a missão, não só os atletas, mas como os oficiais. Os oficiais são todos aqueles que integram a missão, não sendo os atletas. O nosso time olímpico será composto entre 285 atletas e 300 atletas. Essa é a nossa margem real, concreta e possível. Que será uma marca em número de atletas maior do que aconteceu em Pequim, foram 277, menor do que o Rio de Janeiro. Mas no Rio é uma situação completamente diferente, fora da curva, porque o Rio foi a sede dos Jogos Olímpicos. Temos e seguimos ainda com os protocolos de saúde, com muito cuidado. Por exemplo, foi estabelecido pela Comissão Médica do COBE, que os atletas e toda a missão ela será testada com 11 dias antes do embarque, depois a 7 dias, depois a 4 dias e a 2 dias do embarque para Tóquio. Todos serão testados. Esperamos negativo e embarcamos. Chegando em Tóquio, nova testagem no aeroporto é uma coisa bastante cuidadosa, muito cansativa, porque estamos aí com 30 e tantas horas de viagem. Chegamos lá e essa operação, pelo que nos reportaram já a nossa linha de frente, que já tem gente lá em Tóquio na parte de preparação da Vila Olímpica, do nosso prédio, das instalações das nossas cidades, que vão receber nossas delegações e nos informam que a espera após chegar dessa viagem vai ser entre 3 e 5 horas. Imaginem vocês. Mas é um cuidado necessário e faremos isso aí. A partir da chegada em Tóquio, a testagem será todos os dias. Para todos, todos os dias haverá testagem. Condição não poderá ter circulação a não ser Vila Olímpica, quem estiver no hotel, hotel, instalações e restrito a isso. Não haverá possibilidade de fazer turismo em Tóquio. Então, é realmente uma situação bastante diferente do que tudo se espera na Olimpíada. Mas é um momento onde o esporte vai mostrar que veio para fazer a diferença, né, do relacionamento das pessoas e será um novo momento também para a humanidade, momento positivo, demonstrado pelo esporte. Concluindo, qual é a nossa meta? Todo mundo quer saber. Quantas medalhas? Não, não temos essa informação. Mas estamos seguros em função dos resultados apresentados esse ano, das informações que eu tenho da área técnica específica, da nossa área estratégica, né, da ciência do esporte, que nós poderemos superar o resultado dos Jogos Olímpicos do Rio 2016, que foram sete medalhas de ouro, seis de prata e seis de bronze, dezenove medalhas. Ou nós podemos superar o número de medalhas, 20 medalhas, ou poderemos superar as sete de ouro, chegando a oito medalhas de ouro. O ideal é que pudéssemos fazer a superação nos dois, nas duas vertentes, né. Então, meus amigos, é isso que eu queria apresentar para vocês, falar sobre os nossos jogos. Muito obrigado por essa oportunidade e nos acompanhem nos Jogos Olímpicos que irão de 23 de julho a 8 de agosto. Um abraço. Muito obrigado, presidente. Com certeza todos nós estaremos na torcida brasileira pelo sucesso dos nossos atletas em Tóquio e queremos agradecer principalmente por tudo isso que nos apresentou e que é motivo de orgulho para qualquer um de nós brasileiros. Muito obrigado, o Clube Militar agradece penhoradamente.